Chegou a sua hora de salvar vidas. Já parou para pensar que com uma ação de minutos você pode salvar a vida de 4 pessoas? As doações de sangue em todo o país caíram consideravelmente e é muito provável que a cidade onde você mora não seja uma exceção. De 25 de maio até 15 de junho, todas as pessoas que doarem sangue podem acessar bit.ly barra sanguevidas e conseguir brindes e descontos exclusivos de empresas parceiras. Nunca é tarde para doar. Lembre-se, os corações não podem parar.